Faleceu nesta quarta-feira, dia 19, vítima de complicações da Covid-19, o publicitário e fotógrafo cacoalense Eliseu Martins. Eliseu tinha 44 anos de idade e faria aniversário no próximo domingo, dia 23 de maio. Profissional na arte de publicidade e propaganda, Eliseu havia sido recentemente contratado para o Departamento de Marketing da Prefeitura Municipal. Amigos e familiares acompanharam o cortejo do funeral do cacoalense, que saiu do Hospital Regional de Cacoal e seguiu até o Cemitério Santo Antônio.